Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia que não acordar com palavras. Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu nome é Luciane Dutra e bora pro vídeo. Bom pessoal, hoje o nosso tema é nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É isso mesmo. Gente, vou até repetir de novo. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Parece meio bobo a gente falar isso, né? Queria compartilhar com vocês primeiro um versículo que está em Provérbios 16, 3. Que fala assim, ó. 16, 3 diz assim, ó. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outra versão vai dizer assim, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Isso em outra versão. Falando sobre isso, sobre nada é tão nosso quanto os nossos sonhos e sobre colocar as nossas coisas diante de Deus. Desde que eu comecei aqui no canal, já tinha compartilhado com vocês que o propósito desse canal era poder mostrar, incentivar, inspirar outras pessoas. Tanto aqui quanto lá no Instagram, que é o que eu trabalho também muito isso. Esse sempre foi o propósito do meu canal. Junto com outras coisas, com outros vídeos e tal. Mas esse sempre foi o foco e o propósito desse canal. Falando sobre nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Muitas vezes a gente esquece que o sonho ele é nosso. E a gente quer que as outras pessoas adotem o nosso sonho. Não digo adotar, mas a gente quer que o nosso sonho seja o sonho da outra pessoa. Só que não é. O nosso sonho, gente, ele é somente nosso. E só a gente consegue entender, consegue saber, consegue sentir aquilo que realmente o sonho representa pra gente. E uma das coisas que eu queria muito era motivar, inspirar as pessoas. Então, eu recebi um dia um presente de uma seguidora maravilhosa, Júlia. Júlia, muito obrigada. Eu amei. Tem vídeo aqui no canal já mostrando esse presente pra vocês. que foi esse quadro, né, que eu recebi, que tem a frase que fala Nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Ó. E o mais legal disso aqui, gente, desse presente, foi que ela fez a imagem de uma mulher, que sou eu, com essa frase dentro, porque ela disse que eu postei essa frase um dia no meu Instagram e ela achou que essa frase me representava. E eu achei muito bacana, porque realmente é isso que a gente tem que entender. Nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Então, a única coisa que a gente tem realmente dentro da gente são os nossos sonhos. E só nós sabemos o valor que ele tem pra gente. O outro jamais vai conseguir entender o valor do nosso sonho. Assim como foi do meu casamento, assim como é outros sonhos que eu tenho, a minha casa, a viagem pra Paris e outros e outros, ajudar a minha família, que é um dos principais sonhos que eu tenho. Então, só eu sei o porquê que eu faço aquilo ali. O porquê que eu trabalho por aquilo. O porquê que eu luto por aquele sonho, sabe? Só eu sei o que aquilo representa pra mim. E vocês precisam entender que o sonho de vocês só depende de vocês. E de mais ninguém. Muitas vezes a gente coloca o compromisso na outra pessoa, querendo que a pessoa, que a outra pessoa seja responsável pelo meu sonho. Eu lembro que uma vez eu trabalhava na loja, e eu queria muito que a Richelle, minha filha, meu marido e meu filho me ajudasse na loja. E eu ficava às vezes até chateada, triste por aquele momento, né? Que de repente eles não queriam fazer alguma coisa pra mim e tal. Mas o sonho era meu, não era deles. Eles não estavam buscando o sonho deles, eles estavam me ajudando no meu sonho. Então, não tinha como muitas vezes eu cobrar além daquilo que eles já estavam fazendo pra mim, entendeu? Porque só eu consigo entender o valor que o sonho tem pra mim. Então, gente, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Mas a gente precisa colocar, consagrar os nossos sonhos, consagrar o nosso trabalho, consagrar tudo aquilo que a gente tem ao nosso Deus, né? Porque ele sim fará, ele vai nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Tá bom, meninas? Eu queria que vocês entendessem que esse sonho, ele é somente teu, e só você pode correr atrás dele e dizer pra vocês que consagre o sonho de vocês a Deus. Porque eu sei que tudo ele fará, tá bom? Deus, ele fala aqui, ó, que consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus sonhos serão restabelecidos. Então, assim, se você tá desanimada, sem sonho, né? Ai, Gi, eu não sei sonhar. Gente, é muito mais fácil achar pessoas que não sonham do que pessoas sonhadoras, tá? Eu fico passada quando eu vejo, mas tem muitas pessoas que hoje não sonham mais. E eu queria dizer pra você que não tem sonhos, pra você que não sonha mais, restabeleça os teus sonhos. Coloque ele diante de Deus, porque tudo ele vai fazer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha com alguma amiga que precisa. Porque às vezes não é só você, mas é alguém que tá precisando ouvir dessa palavra. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like, não vai embora se inscrever no canal, tá bom? Amanhã estamos de volta aqui pra concordar com a palavra. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho